Oi, eu sou Gustavo Cunha, e a Marvel adora plantar várias referências nos seus filmes. Porém, assim como algumas referências são totalmente escancaradas, outras podem passar despercebidas se você estiver um pouco distraído. É por isso que talvez você nem saiba que alguns personagens conhecidos dos quadrinhos já existem nesse universo cinematográfico, embora eles não tenham sido apresentados de uma forma mais apropriada. Às vezes, uma única linha de diálogo já é suficiente para sacramentar a existência de um personagem importante, e é por isso que nós estamos hoje aqui, Gafanhoto, para conhecer todos aqueles personagens famosos e superpoderosos que já existem no universo cinematográfico da Marvel, mas que talvez você não saiba. E a gente vai começar com Amadeus Cho. Amadeus Cho é um personagem bem conhecido dos quadrinhos, né? Ele é um amigo de longa data do Bruce Banner e igualmente um cientista brilhante, durante um evento no qual o Hulk absorveu uma grande quantidade de radiação e estava a ponto de explodir, o Amadeus, o seu parça, apareceu com um traje especial e absorveu os poderes do Golias Esmeralda, se tornando ele próprio uma nova versão do Hulk. Ao contrário do que acontece com o Bruce Banner nos quadrinhos, o Amadeus Cho, como o Hulk, é capaz de manter 100% da sua personalidade enquanto ele está transformado. Então ele é, ao mesmo tempo, ultra mega forte e poderoso, mas continua sendo genial ao mesmo tempo. O caso do Amadeus Cho é um dos mais peculiares de todo o universo cinematográfico da Marvel. Lembra do filme do Hulk, de 2008, do Edward Norton? Pois é, cara, naquele filme tem uma cena na qual o Bruce Banner vai até um laboratório e ele está disfarçado de entregador de pizza e pede para o único cara que está trabalhando por lá para usar um dos computadores daquele lugar. Esse cara, queridíssimo gafanhoto, é o ator Martin Starr, que depois apareceu novamente dentro do MCU como professor do Peter Parker, o Roger Harrington. No final do filme do Hulk, ele é acreditado apenas como o nerd dos computadores. E se você for pensar, faz todo sentido que o professor do Peter, numa escola para alunos com QI alto, tenha sido ele próprio um aluno com QI alto interessado em ciência e computadores. Porém, na novelização que os caras fizeram logo depois que o filme do Hulk saiu, algumas coisas mudaram em relação ao filme. Nessa adaptação, o personagem foi acreditado como Amadeus Shaw. É claro que por conta de toda a confusão que envolve os direitos do Hulk para o cinema, o projeto de um novo filme acabou ficando na gaveta e o personagem do Martin Starr tomou outro rumo lá nos filmes. Porque caso você não saiba, a Universal detém os direitos de distribuição de qualquer filme solo do Hulk. E é por isso que o Hulk sempre aparece nos filmes dos outros personagens e nunca no seu próprio filme solo. Fiz um vídeo inteiro sobre isso, inclusive, que eu vou deixar nas telas finais pra você, certo? No final das contas, aquele filme do Hulk de 2008 faz parte do MCU, mas ao mesmo tempo alguns elementos dele existem no limbo, como o abominável, que nunca mais apareceu em canto nenhum desse universo compartilhado. E esse parecia ser igualmente o caso do Amadeus Shaw, porém, alguns anos depois do filme do Hulk, no segundo filme dos Vingadores, a Era de Ultron, a cientista que é coagida a ajudar o Ultron ali na criação do Visão se chama Ellen Shaw. E Ellen Shaw é ninguém menos do que a mãe de Amadeus Shaw nos quadrinhos. E como todos nós sabemos, durante a Era de Ultron, a Marvel já estava ali em franca ascensão espalhando pequenas sementinhas do seu universo compartilhado por todos os lados, e Ellen Shaw é uma dessas pequenas sementinhas que a qualquer momento pode germinar e dar origem ao Amadeus Shaw nesse universo cinematográfico. Indo adiante nós temos um outro personagem que saiu direto desse filme do Hulk e que nesse exato momento se encontra em algum canto obscuro do universo cinematográfico da Marvel, esperando pra ser usado assim que Kevin Feige julgar adequado. Samuel Sterns, também conhecido como o líder. Nos quadrinhos o Sam Sterns trabalhava como zelador em uma empresa de produtos químicos até o dia em que ele foi acidentalmente exposto à radiação gama. A radiação transformou o Samuel em uma entidade super inteligente, com pele esverdeada em um cérebro desproporcional, que embarcou ali numa carreira vitoriosa no mundo do crime. Sam passou a se chamar de o líder. Ele é primordialmente um vilão do Hulk, mas também enfrenta outros heróis quando é necessário. Além de ser um gênio em praticamente todas as áreas do conhecimento, o líder também desbloqueou poderes telecinéticos e telepáticos latentes que ele tinha ali dentro dele depois do acidente. Dessa forma, ele é capaz de controlar as mentes de humanos comuns, apagar as memórias de vários seres humanos ao mesmo tempo, criar ilusões pra enganar os outros ou se disfarçar e projetar explosões telecinéticas. No filme do Hulk, nós temos igualmente um Samuel Sterns que sofre um acidente com radiação gama durante a transformação do Emil Blonsky em abominável. A diferença é que ele sofre um ferimento na cabeça e durante a confusão, o sangue que o Bruce Banner mandou pra ele pra ajudar a achar uma cura pro Hulk cai justamente nesse ferimento, entrando na corrente sanguínea do Samuel. Olha só que capricho do acaso. Assim como aconteceu no caso do Amadeus Cho desse filme, o mais provável é que a gente nunca mais ouvisse falar desse personagem. Porém, em um tie-in dos quadrinhos, um prelúdio pro primeiro filme dos Vingadores, chamado A Grande Semana de Nick Fury, o Nick manda a Viúva Negra atrás do Samuel, que já tá ali começando a manifestar os seus poderes e a sua inteligência aprimorada. Felizmente, a Natasha consegue neutralizar o vilão e manda um destacamento da S.H.I.E.L.D. pra encarcerar o coitado. Ou seja, como isso foi lançado quando a Marvel já tava ali com seus planos de dominação mundial e de construir um universo duradouro no cinema, a inclusão do Samuel. Nesse quadrinho, prelúdio, significa que o personagem ainda existe e tá aprisionado, quem sabe na mesma base onde tá o abominação ali, né, pra ser usado quando os direitos de distribuição do Hulk deixarem a Universal e forem pra Disney de uma vez por todas. Seguindo adiante nós temos o Tocha Humana. Ah, pois é, cara, acontece que antes mesmo de o Capitão América dar as caras pra colocar os nazistas ali no seu devido lugar durante a Segunda Guerra Mundial, o Tocha Humana já andava por aí. É claro que esse não é o Tocha Humana que a maioria das pessoas tá acostumada a ver, né, o Johnny Storm, irmão da Susan Storm, que vai aparecer em breve, se Deus quiser, no MCU. Esse é outro Tocha Humana, o primeiro Tocha Humana, que apareceu pela primeira vez em outubro de 1939 na revista Marvel Comics número 1 durante a Era de Ouro dos Quadrinhos. Esse Tocha Humana era um androide criado pelo cientista Phineas Horton, e ele tinha a interessante peculiaridade de se incendiar sempre que tomava contato ali com o oxigênio, por isso ele era mantido sempre dentro de uma câmara de contenção pelo seu criador. Nas primeiras aparições, o Tocha Humana foi retratado mais como uma monstruosidade de ficção científica, né? Um acidente criado pela falta de respeito do homem pelas leis da natureza. Porém, rapidamente ele se tornou um herói e adotou uma identidade secreta, como o policial Jim Hammond do Departamento de Polícia de Nova York. E ele tem estado vivo desde então, morrendo e sendo recuperado para lutar mais uma vez até os dias de hoje. Pois bem, cara, quando Steve Rogers visita a Stark Expo em 1943 em Capitão América, o primeiro Vingador, a gente pode ver bem ali na sua câmera de contenção uma figura humana chamada o Homem Sintético. A placa em exibição indica que ele foi criado pelo Dr. Phineas Horton, o que não deixa absolutamente nenhuma dúvida sobre a identidade do personagem. É claro que ninguém nunca mais viu esse tocha humana em canto nenhum do MCU desde aquele filme, mas aquela aparição significa que, mesmo que ele não esteja na tela, o tocha humana da era de ouro dos quadrinhos existe nesse universo e deve estar pegando poeira em algum depósito abandonado, talvez pela S.H.I.E.L.D., talvez pela Hidra, vai saber. Mas ele existe e, quando a gente menos esperar, ele pode aparecer, quem sabe até mesmo para medir forças com o tocha humana mais famoso, o Jon Storm, quando o Quarteto Fantástico for apresentado. Isso, aliás, já aconteceu nos quadrinhos, foi na revista Anual do Quarteto Fantástico Número 4. E sabe quem mais estreou junto com o tocha humana lá em 1939, na mesma revista, Marvel Comics Número 1? Namor, o Submarino. Pois é, cara, o queridíssimo Prince Submarino começou os seus dias como um inimigo da raça humana que insistia naqueles tempos e insiste até hoje em poluir os oceanos. Não posso dizer que o Namor está errado nesse caso, né? Ele, aliás, foi o primeiro mutante a ser conhecido pelos seres humanos. Mais tarde, o Namor passou a lutar ao lado dos heróis da superfície algumas vezes, contra eles algumas vezes, mas sempre a favor do seu povo, Atlântida. E um dos grandes desafetos do Namor nesse mundo dos quadrinhos é outro soberano, o rei T'Challa, também conhecido como Pantera Negra. Os dois vivem se bicando nos quadrinhos, eles realmente se odeiam. Tanto que, num determinado momento, o Namor inundou Wakanda, matando muitas e muitas pessoas. Totalmente punk. Pois é, a aparição do Namor já vem sendo preparada desde o segundo filme do Homem de Ferro. Lembra que no final daquele filme o Nick Fury chama o Tony Stark pra conversar ali numa instalação secreta da S.H.I.E.L.D.? Logo atrás dos dois se encontra um mapa que mostra locais de grande interesse pra S.H.I.E.L.D. Um desses locais mostra um ponto que fica bem no meio do oceano, próximo da costa da África. Mais recentemente, durante Vingadores Ultimato, quando a Viúva Negra tá fazendo uma reunião com os Vingadores ao redor do mundo pra ver como tá a situação, a Okoy reporta que alguns terremotos submarinos suboceânicos próximo da costa tem deixado a população de Wakanda um pouco de sobreaviso, por assim dizer. E dá pra notar que a Okoy parece um pouco reticente, um pouco desconfortável em explicar melhor a natureza daqueles terremotos. E conhecendo a relação tensa entre Wakanda e Atlântida, a gente já pode imaginar o motivo, né? É provável que um conflito entre as duas nações já possa até mesmo ter sido deflagrado, cara, e a Okoy esteja ali naquela cena tentando manter tudo por baixo dos panos pra ser resolvido ali como um assunto interno de Wakanda. É por isso que muita gente acredita que a estreia do príncipe submarino Namor possa acontecer justamente no próximo filme do Pantera Negra. Tudo a ver, né cara, que melhor forma de apresentar um namoro do que colocando ele contra o seu maior desafeto na terra, o rei T'Challa. Indo adiante nós temos Irmão Voodoo. Ah, esse cara a gente já citou alguns vídeos atrás falando sobre o Doutor Estranho, você lembra? O Irmão Voodoo é um cara chamado Jericho Drum, um psicólogo formado nos Estados Unidos, mas nascido no Haiti, que durante uma visita ao seu país natal descobre que o seu irmão Daniel Drum, um poderoso feiticeiro, tá morrendo vítima de um feitiço voodoo super poderoso lançado por outro feiticeiro ainda mais super mega poderoso, que afirma ser possuído por um deus serpente. Pouco antes de morrer, o Daniel faz Jericho prometer que vai visitar o mestre dele, o Papa Jumbo. E como um cara que mantém as suas promessas, o Jericho não apenas vai visitar o Papa Jumbo, atual que convoca o espírito do Daniel dos mortos e une ele ao corpo do Jericho. E assim, tendo formado um sucessor digno, o Papa Jumbo bate as botas. Com a ajuda do espírito do seu irmão Daniel, o Jericho consegue finalmente derrotar o feiticeiro que matou o Daniel em primeiro lugar e se torna o herói conhecido como Irmão Voodoo. Eu acredito que esse cara pode aparecer no próximo filme do Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura, para ajudar a defender o nosso universo dos perigos que a loucura lá da feiticeira Escarlate vão desencadear. E por que nós acreditamos que o Irmão Voodoo pode aparecer em breve nesse filme do Doutor Estranho? Porque, caríssimo gafanhoto, no primeiro filme do Mago Supremo, o guardião do Sanctum Santorum, da belíssima cidade de Nova York, era ninguém menos do que Daniel Drum, o irmão do Jericho Drum. Dessa forma, o Jericho pode aparecer no próximo filme não apenas para ajudar a consertar as coisas, mas para descobrir que ele é o herdeiro da missão do seu irmão e pode passar a partir dele a ser uma figurinha carimbada no universo cinematográfico da Marvel. Fique sabendo que nos quadrinhos ele era tão poderoso que foi até mesmo escolhido pelo olho de Agamotto para se tornar o próximo Mago Supremo da Terra, depois que o Doutor Estranho colocou as suas barbas de molho. E já que nós falamos de Doutor Estranho, nesse primeiro filme dele nós tivemos também a confirmação da existência de uma das criaturas mais poderosas de todo o universo Marvel, o Tribunal Vivo. Naquele momento em que o Mordo e o Stephen Strange estão ali treinando, o Mordo está usando nada menos do que o bastão do Tribunal Vivo. Ou seja, de alguma forma, aquele bastão contém uma fração muito ínfima do poder do queridíssimo Tribunal Vivo. Velho, o Tribunal Vivo é uma entidade cósmica que tem poderes além de qualquer escala. Só para você ter uma ideia do poder dessa criatura, ele é descrito como a segunda entidade mais poderosa de todo o universo Marvel, atrás apenas do One Above All, que é, na prática, Deus. O Tribunal Vivo pode alterar qualquer evento da realidade que ele queira em qualquer tempo, e sabe de absolutamente tudo o que acontece no universo o tempo todo, porém ele só age quando existe algum desequilíbrio muito grande no universo, como por exemplo quando alguém reúne as joias do infinito numa determinada manopla. Eu sei, cara, você vai perguntar, por que o Tribunal Vivo não apareceu quando o Thanos juntou todas as joias e simplesmente apagou da existência metade do universo lá em Guerra Infinita? Bom, meu querido gafanhoto, o Tribunal Vivo não apareceu pela mesmíssima razão pela qual ele não fez nada nos quadrinhos quando o Titã Louco igualmente apagou metade da vida no universo. O Tribunal Vivo, cara, considerou nos quadrinhos que a missão do Thanos não colocava o universo em desequilíbrio. Para dizer bem a verdade, na opinião do Tribunal Vivo, apagar metade da vida no universo seria uma forma de manter as coisas perfeitamente alinhadas, perfeitamente equilibradas, numa análise muito fria da situação, obviamente. E indo adiante nós temos o Escorpião. Velho, no final das contas ninguém faz a menor ideia do que vai acontecer com o Homem-Aranha no cinema, né? Se ele vai continuar no universo cinematográfico da Marvel ou se ele vai pular de mala e cuia para o universo que a Sony está construindo com os personagens do Aranha Verso. Nesse trailer que nós tivemos agora do filme do Morbius, que é um filme da Sony, nós vemos o Adrian Toomes, interpretado pelo Michael Keaton, aparecendo. Essa versão do vilão, a Butri, é uma versão do universo cinematográfico da Marvel, né? Mas pode acabar pulando para o universo da Sony em algum momento. Enfim, cara, outro personagem que também faz parte da galeria de vilões do Cabeça de Tei e que apareceu no final do primeiro filme do Homem-Aranha é Mac Gargan, também conhecido como o vilão Escorpião. Na verdade, o personagem também aparece ali durante o filme, quando ele é mandado para a cadeia naquela balsa pelo Homem-Aranha, mas nós só ficamos sabendo que aquele cara é o Mac Gargan quando ele se encontra com o Adrian Toomes ali pelos corredores daquela belíssima instituição penal. O Adrian Toomes chama o Mac pelo nome. Muita gente acredita que um dos grandes planos da Sony para uma volta do Homem-Aranha para o universo deles seja um filme do Sesteto Sinistro, um grupo que reúne os principais vilões do Cabeça de Teia. Embora o Escorpião não seja um dos membros originais do Sesteto Sinistro, ele poderia muito bem ser usado como parte do grupo, uma vez que ele já foi até apresentado e existe ali em carne e osso e já tem o seu próprio intérprete no universo cinematográfico da Marvel. Dessa forma, quando o pessoal do Homem-Aranha pular de vez para o universo da Sony, o Escorpião pode ir junto na barca ao lado do seu querido parça Adrian Toomes. Seguindo, nós temos Jocasta. Velho, a Jocasta do universo cinematográfico da Marvel é um daqueles casos típicos nos quais você pisca e perde a referência. Naquela cena de A Era de Ultron, quando o Tony Stark fica sem o Jarvis e precisa usar uma outra inteligência artificial para chamar de sua e ajudar ele nos seus afazeres diários, ele pega um grupo de HDs, cada um com um nome diferente. O escolhido acaba sendo o HD da Sexta-Feira, que se torna a nova inteligência artificial usada por ele. Porém, dentre os outros HDs que estavam por ali, nós podemos ver um que tinha a inscrição Jocasta escrita nele, o que significa que ela, ou pelo menos a essência dela, já existe também no MCU. Nos quadrinhos, Jocasta apareceu pela primeira vez em 1977 e foi criada pelo Ultron para ser a esposa daquela máquina tirânica e maquiavélica. Como o robôzão era obcecado pelo Hank Pym, ele resolveu que ia roubar até a esposa do cientista. O vilão tentou colocar a mente da Janet Van Dyne, a Vespa, em uma máquina e o resultado foi a Jocasta. Apesar dela ter sido criada pelo Ultron, a Jocasta tinha a essência da Janet, então ela se voltou contra o seu futuro marido e se juntou aos Vingadores logo depois. Desde então ela permanece ali aliada aos heróis mais poderosos da Terra, aparecendo aqui e ali nos quadrinhos, provavelmente o programa Jocasta ainda tá lá numa gaveta, em algum lugar das coisas do Tony, na oficina do Tony, só esperando alguém aparecer pra carregar ela em uma armadura do Homem de Ferro. Cara, antes de adiante, eu queria convidar você pra se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu tô sempre trazendo esse tipo de vídeo pra cá e ia ser um grande prazer pra mim ter você como parte da família a partir de agora. E pra se inscrever é uma barbada, né cara? É só clicar aqui embaixo do botãozinho de se inscrever e tá morta a cobra. E como o sininho do YouTube só avisa metade dos meus inscritos quando tem vídeo novo, eu mesmo tô fazendo o trabalho desse sininho sem vergonha, sempre que sair vídeo novo eu tô avisando todo mundo lá no Instagram, então se você quiser, você pode me adicionar lá no Instagram também pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui e também curtir algumas músicas da minha banda que eu coloco lá de vez em quando. Meu perfil tá aqui em cima em algum lugar pra você me adicionar, certo? Muito bem, voltando, seguindo nós temos os Guardiões da Galáxia. Eu sei o que você vai dizer, cara, nós já estamos cansados de ver os Guardiões da Galáxia em toda parte, né? Você chuta uma moita, estão lá os Guardiões da Galáxia, você tá certo. Mas o grande lance é que esses caras não são os Guardiões da Galáxia originais, esses caras são. O que acontece é que antes do Peter Quill se tornar o líder desse grupo fantástico, que inclui um guaxinim falante, uma árvore que anda e assassina mais perigosa da galáxia, houve um outro grupo bem mais antigo que usou o manto de Guardiões da Galáxia. Esses caras apareceram em 1969 pela primeira vez e, apesar de os quadrinhos deles serem uma coisa do passado, né? As histórias deles se passam no futuro, no nosso futuro, mais precisamente no século 31, em uma linha do tempo alternativa do universo Marvel, conhecida como a Terra 691. Acontece que nessa linha do tempo alternativa do século 31, os Badum, aquela raça de alienígenas desprezíveis, conseguem conquistar o nosso sistema solar. Dessa forma, um grupo de criaturas totalmente singulares se junta para oferecer resistência à opressão dos Badum e restaurar a paz e a liberdade à galáxia. Entre essas criaturas estão Stakar Ogurd, mais conhecido como Starhawk, a esposa dele, Aleta Ogurd, Martinex, um ser cristalino de Plutão, Charlie 27, um soldado de Júpiter, e Yondu Udonta, aquele mesmo que você está pensando que vem de Centauri IV, o quarto planeta orbitando a estrela Alpha Centauri B. E quando foi que eles apareceram no MCU, você vai me perguntar, e eu já vou responder pra você na lata. Eles apareceram durante uma das cenas pós-créditos de Guardiões da Galáxia. Starhawk foi interpretado por ninguém menos do que Sylvester Stallone, e ele é, no filme, o líder dos Ravagers. Ele reúne o Martinex, Charlie 27, Mainframe, a sua esposa Aleta Ogurd e até mesmo Kruger, que se juntou ao grupo logo depois nos quadrinhos para homenagear o caído Yondu Udonta. Ah sim, pra você que achou familiares aqueles truques mágicos do Kruger, fique sabendo que nos quadrinhos ele estudou com ninguém menos do que Stephen Strange durante muito tempo e chegou até mesmo a ser o Mago Supremo da Terra por um momento. Então nós temos ali uma referência dentro de uma referência. Olha que demais. Essa versão original dos Guardiões da Galáxia poderia muito bem se juntar ao grupo dos Guardiões que nós todos conhecemos e amamos, pra que todos eles possam brilhar juntos no próximo filme dirigido pelo James Gunn. E pra terminar, uma outra referência, que se você piscar, você perde, que apareceu no primeiro filme do Homem-Aranha, é Aaron Davis, interpretado pelo Donald Glover. Nos quadrinhos, Aaron Davis é conhecido como o vilão gatuno. Mas não é por isso que ele tá na nossa lista, cara. Ele tá na nossa lista porque o queridíssimo Aaron é nada menos do que o tio de um dos personagens mais importantes de todo o universo do Cabeça de Teia. Ele é o tio de Miles Morales, o Homem-Aranha do Universo Ultimate. Bom, um dos Homens-Aranha lá do Universo Ultimate, pelo menos. Naquele momento em que o Aaron é interrogado pelo Peter no estacionamento, ele diz que não quer armas baseadas na tecnologia dos Titauri no bairro porque o sobrinho dele mora naquele bairro. E não apenas isso, cara. Numa cena deletada, o Aaron liga pro seu sobrinho pra dizer que ele vai se atrasar no compromisso que os dois tinham porque, enfim, ele está preso ao capô do seu próprio carro. E nós podemos ouvir claramente ele dizendo o nome Miles. Se isso não é prova suficiente de que o Miles Morales existe no universo cinematográfico da Marvel, então eu não sei o que poderia ser. Agora, se ele um dia vai aparecer de verdade, ou se ele vai se mudar para o universo da Sony lá junto com o Escorpião, com o Adrian Toomes, isso eu já realmente não sei dizer. O que eu sei dizer é que esses são dez personagens super poderosos que já existem no universo cinematográfico da Marvel e talvez você nem soubesse. Então, cara, não se esquece de se inscrever aqui no canal pra ver mais vídeos como esse, e eu já vou deixar aquele vídeo que eu tinha comentado bem aqui em algum lugar pra você já seguir assistindo, certo? Então tá, cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!